A medida que o tempo caminha, novos fatos e desdobramentos vão descortinando ao leitor moderno o poder grandioso de Deus em favor dos hebreus que estavam como escravos no Egito. A sua prisão ali talvez não se fizesse à base de grades e concretos, mas a partir do poder opressor que subjulga o vitimado apenas com base no medo e no poder intimidador. Mas a libertação de Deus já estava a caminho. A providência divina já havia escolhido Moisés para ser o libertador do seu povo. Seu ato de livramento era, por sua vez, um sinal profético de que o próprio Filho de Deus viria no futuro libertar da prisão o cativo e da escravidão o oprimido. Portanto, estudar os paulatinos passos da providência divina no passado de Israel é reforçar a crença de que aquele que agiu no passado também pode agir no presente e certamente garante a vitória no futuro. Evidências. Temporada especial Egito. No programa anterior, você viu como a 18ª dinastia aumentou exponencialmente o número de escravos no Egito e como ampliou os domínios daquele país para além de suas fronteiras. A presença egípcia no Sudão e nas terras de Canaã evidencia não apenas o seu expansionismo como lança-luz sobre o futuro conflito que o povo hebreu enfrentaria para se estabelecer na Terra Prometida. Mas, por enquanto, vamos entender um pouco melhor o contexto do Êxodo e como Moisés chegou até a presença de Faraó demandando a saída do seu povo. Nesta ocasião, você se lembra, Moisés estava em algum canto aqui na Península do Sinai fugitivo de Faraó. Só para recordar, ele havia matado o alto funcionário do rei, provavelmente um dos seus soldados, porque se estava espancando um hebreu. Então Moisés acabou tendo de fugir, pois temia ser perseguido por ter matado um egípcio. E foi exatamente num ambiente deste, inóspito, cercado de ovelhas e cabras, que o chamado de Deus chegou até os seus ouvidos. Num pequeno arbusto em chamas, mas que não se consumia por elas, a voz do Deus Todo-Poderoso aparece diante de um tímido Moisés, demandando que este voltasse ao Egito e libertasse o povo que lá estava. A ordem de Deus era clara e não havia margem para dúvidas. O difícil aqui era Moisés enfrentar os seus próprios temores e obedecer ao comando do Senhor. O que haveria de sagrado na terra? Eu pergunto isso porque Deus faz um pedido um pouco estranho a Moisés. Ele fala para Moisés tirar as sandálias porque o terreno em que ele estava pisando era solo sagrado. E disse Deus, não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Exo do capítulo 3, verso 5. Qual o sentido dessa ordem de Deus? Embora povos orientais tirem o sapato para orar como os muçulmanos ou para entrar numa casa como os japoneses, o fato é que isto não se tornou um preceito bíblico, mas uma situação contextualizada ao chamado de Moisés e depois ao chamado de Josué. Mas por quê? O que Deus queria dizer com aquilo? Esta antiga paleta do faraó Narmer, presente hoje em exibição no Museu do Cairo, talvez nos forneça uma resposta. Perceba que nela o faraó é visto numa situação de vitória, tendo seus inimigos completamente subjugados diante de si e do deus Horus que lhe dá a vitória. Mas note que o faraó está descalço e ao fundo é possível ver um empregado segurando-lhe as sandálias, enquanto ele mesmo comparece diante do seu Deus. Esse contexto talvez explique um pouco o sentido da ordem dada por Deus. Raciocine comigo. Moisés fora criado na cultura egípcia, certo? Ok. Sendo assim, Deus tinha que falar para ele numa linguagem que ele poderia culturalmente entender. Seria como se eu dissesse a um cristão católico, tire o seu chapéu porque você estará falando com Deus. Ao mesmo tempo que diria para o judeu, coloque o seu chapéu porque você estará falando com Deus. Pois para os judeus não se pode falar com Deus sem um chapéu na cabeça. Ao passo que para cristãos ocidentais é o contrário. Percebeu? Deus estaria então, de uma maneira muito didática, falando num nível, numa forma que Moisés pudesse compreender. Deus então lhe pergunta, que é isso que tens na mão, Moisés? E ele responde, um cajado de pastor. Jogue então o cajado no chão, disse Deus. Moisés obedeceu e o cajado se tornou uma serpente. Uma serpente que perseguia Moisés. Essa imagem é muito emblemática porque a serpente era um animal emblemático muito temido pelos egípcios. Tanto em termos de superstição, quanto em termos religiosos. A nája egípcia, por exemplo, é uma cobra nativa do norte e centro da África e da Arábia, sendo uma das maiores espécies que conhecemos. Todos tinham medo dela devido à sua periculosidade. Talvez, por isto, a nája tenha se tornado tão rapidamente símbolo do poder real ostentado nas coroas dos faraós. A serpente egípcia, normalmente conhecida como Ureus, se identificava com a deusa Wajit, a divindade tutelar do Baixo Egito. Podia ser representada na forma de uma nája usando a coroa vermelha do Baixo Egito, que seria a forma mais comum, ou, noutras vezes, como uma mulher usando a mesma coroa, o que mostra o caráter feminino dessa divindade. Em situações especiais, ela ainda era uma cobra alada, mas com cabeça de mulher. Existem ainda outras imagens dessa divindade. Ela pode parecer como uma mulher com cabeça de nája, como uma nája, uma cobra alada, ou ainda, de modo mais raro, como sendo uma mulher com cabeça de leoa, que geralmente é a forma das divindades associadas ao olho de Rá. Existe, aliás, uma íntima relação entre a cobra Ureus e o olho de Rá, como vemos em vários amuletos egípcios. Pela crença da época, a cobra, pronta para o ataque com o pescoço dilatado, foi dada aos homens pelo Deus Sol. Uma lenda conta que o Deus Criador, na origem do mundo, foi privado do seu olho. Na continuidade da trama, Rá envia dois mensageiros atrás do olho perdido, Shu e Tefnut. Esses dois não encontram o olho perdido de Rá. Então Rá substitui o olho infiel para um protótipo. E quando o olho, que tem vontade própria, volta e percebe que o seu lugar for ocupado por um olho protótipo, esse olho de Rá começa a chorar. E das suas lágrimas saem os seres humanos. Ou seja, os homens e mulheres são criados a partir das lágrimas do olho de Rá. Para apaziguar o olho arrependido, Rá o transforma em serpente, na serpente Ureus, e o coloca na fronte como símbolo de seu poder para combater os rebeldes. Moisés crescera ouvindo essas mitologias egípcias, e eu tenho quase certeza que quando seu cajado virou serpente no deserto, virou cobra, ele deve ter pensado em algumas das imagens que ele ouviu quando criança. É por isso, talvez, que ele fugia daquela cobra. Mas pode ter um elemento adicional nesse episódio. O cajado era um instrumento de trabalho de Moisés, aquilo que lhe trazia a bênção e o sustento. Deus, porém, queria mostrar-lhe que o mesmo elemento que traz bênçãos pode trazer maldições se for um empecilho para se fazer a vontade divina. É provável, portanto, que a serpente presente nesta parte da história significasse não apenas uma divindade egípcia, mas também o símbolo máximo do mal, a encarnação total do maligno. Uma tradição que os egípcios podem ter deturpado, mas que viera desde os lábios de Adão e Eva, que ensinaram para os seus descendentes a história da serpente no Éden. História que, aliás, Moisés haveria de escrever um pouco mais tarde. No Éden, Satanás usa astutamente uma serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. Embora o animal fosse apenas um instrumento e não o próprio mal, ela acabou sendo uma logomarca do diabo e das trevas. Por isso, Apocalipse capítulo 12, verso 9, ao narrar o conflito cósmico entre o bem e o mal, declara Na mitologia egípcia, Apep, ou Apófis, era a serpente maligna, indigna de ser adorada e que tinha o seu mito ligado à luta pelo acesso à árvore da vida, aqui protegida pela deusa Bast, que a golpeia de morte na cabeça. Que tudo aquilo era uma manifestação histórica de um conflito cósmico maior que engloba todo o universo, está claro nos modos como a Bíblia registra o episódio. Quer um exemplo? É interessante notar que a palavra hebraica mais comum para a cobra é naash, mas aqui no texto hebraico, o cajado de arão não se torna uma naash e sim uma tanim, que é um termo estranho em hebraico que pode significar cobra, mas também dragão. Tanto que os judeus que traduziram a Bíblia para o grego, a septuaginta, traduziram a palavra por dragão. Isso não significa que o cajado de arão se transformou num dragão perante o faraó, mas que aquele animal, aquela cobra, simbolizava o mal na sua essência mais forte, uma cobra e um dragão. Elementos que, aliás, nós encontramos no Apocalipse, capítulo 12, quando fala do dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás. Portanto, o conflito cósmico estava ali representado. Moisés precisava entender que aquele conflito não era apenas uma disputa entre ele e o faraó. Tudo fazia parte de uma guerra cósmica muito maior, uma guerra do bem contra o mal, e os acontecimentos da história humana seriam, neste caso, apenas um reflexo desta batalha cósmica. Ele não estava lutando contra homens, ele estava lutando contra o próprio inimigo de Deus. O texto bíblico apresenta um paradoxo que também precisa ser compreendido. Veja, quando Moisés está diante da saça ardente, ele pergunta a Deus pelo nome de Deus. Qual o teu nome, Senhor? E num primeiro momento, Deus parece reticente em revelar para Moisés o seu verdadeiro nome. Apenas num segundo momento é que ele diz para Moisés como ele se chama. Assim dirás aos filhos de Israel, Yahweh, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, verso 15. Mas isto foi a posteriori. Se você olhar bem o texto, verá que Deus, num primeiro momento, é reticente em dizer qual o seu nome. Ele prefere, ao invés disto, dizer o que significa o seu nome. Veja o verso anterior. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Senhor de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Alguns comentaristas são de opinião que existe um hiato de tempo entre o verso 14 e o verso 15. Logo, embora estejam juntos no texto bíblico, eles não pertencem ao mesmo episódio. Seja como for, o fato é que Deus, num primeiro momento, não aceita revelar de cara o seu nome para Moisés. E a pergunta é, por quê? Para os antigos egípcios, era tão sério o verdadeiro nome de uma pessoa, que conhecê-lo implicava em ter poderes sobre o indivíduo. Tanto que, ao nascer, a criança egípcia recebia dois nomes, um verdadeiro, que ficaria em segredo de família, e outro comum, pelo qual ela seria conhecida em toda sua vida. Para guardar bem o seu nome secreto, evocava-se a proteção de Renenutet, uma divindade em forma de serpente que garantia o segredo do nome. Funcionava mais ou menos assim. Se alguém descobrisse seu verdadeiro nome, especialmente se fosse seu inimigo, ele poderia usar essa informação para dominar você de maneira mágica, lançar um feitiço sobre você ou até destruí-lo. Textos de execração são um exemplo disto. Os egípcios escreviam o nome de seus inimigos em bonecos de argila e enterravam na terra. Agora, a regra que valia para nomes humanos também valia para nomes divinos. Conhecer o nome real de uma divindade e pronunciá-lo significa ter controle sobre ela. Em tese, somente os sacerdotes egípcios sabiam o verdadeiro nome dos deuses, coisa que usavam em benefício próprio para garantir a sua influência sobre o povo e sobre aqueles da casa de faraó. Esta é uma imagem da lenda de Osíris e Ísis. Ambos estão na forma de serpente e Ísis tenta saber o nome secreto de Osíris a fim de manipulá-lo e, assim, fazer o que ela quisesse. Portanto, se Deus dissesse de cara para Moisés, meu nome é Yahweh, Moisés talvez pudesse ser tentado a achar que teria condições de manipular o sagrado. Lembre-se, demandaria tempo até extirpar completamente de Moisés e do povo hebreu qualquer traço de superstição ou cultura egípcia. Por isso, quando Deus entregou as tábuas da lei para Moisés, certamente o mandamento que dizia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tinha por destaque livrá-los da superstição de achar que poderiam controlar a Deus através do uso indevido de seu nome, assim como os antigos sacerdotes egípcios faziam em relação às suas próprias divindades. Mas, ao mesmo tempo, é bonito ver como Deus, de maneira humilde, desceu padrão de sua linguagem para se tornar claro, didático, tanto para Moisés como para o povo hebreu que ainda estava no Egito. Moisés alegou que seria pesado de língua e, por isto, não poderia comparecer diante de Faraó. Deus, então, aceita que ele leve Arão consigo e ainda promete, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a sua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que havês de fazer. Eis do capítulo 4, versos 12 a 15. Disse também o Senhor a Moisés e Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Eis do capítulo 4, versos 19. Esse texto talvez seja uma referência à morte de Tudimus II e Hatshepsut. Provavelmente, quando Moisés fugiu do Egito, eles ainda estavam vivos e ele temia alguma vingança, alguma represália da família faraônica. Portanto, o texto talvez seja uma forma de Deus aliviar o coração de Moisés, dizendo-lhe A figura da vara ou do cajado de pastor é emblemática em todo o texto. Sempre fala-se o cajado de Arão e Moisés. Agora, por que a repetição tão extensiva desse instrumento? Talvez o significado de um cajado de pastor da cultura épica seja a resposta. Como todos sabem, o ofício de pastor de ovelhas estava na base da pirâmide no tempo do antigo Egito. Não era, portanto, uma profissão valorizada. Tanto é que, na história de José, seus irmãos tinham de comer separados dos egípcios, justamente por serem aqueles que tinham atividade pastoril. E serviram-lhe a parte, e eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Gênesis capítulo 43, verso 32. Em contrapartida, a figura mais emblemática para representar faraó perante o seu povo era a de um pastor, ou seja, faraó era visto como o supremo pastor do povo egípcio. É por isso que muitos faraós, a exemplo de Tutankhamon, eram retratados com uma vara e um cajado de pastor em suas mãos. Eles eram, em outras palavras, os pastores do povo egípcio. Ramsés também gostava de ter estátuas segurando um cajado em sua mão direita. Veja também Osíris originalmente segurando uma vara e o cajado de pastor sobre o povo egípcio. Aqui um detalhe que chama atenção é que, geralmente, os sacerdotes de faraó são apresentados nos desenhos egípcios como tendo cajados de pastor na mão. Eles acreditavam que aquele cajado conferia poderes mágicos àquele que possuía. Ter um cajado era estar sob a proteção dos deuses, mais do que isso, era ser um representante da divindade. Por isso, quando Moisés e Arão comparecem diante do rei do Egito e lhe entregam a mensagem dada por Deus, aquele bastão de pastor de ovelhas em sua mão falou muito a seu respeito. Novamente, o cajado de Arão e Moisés se transforma em serpente e os magos ou sacerdotes de faraó repetem o prodígio. Note esse painel egípcio da época. De um lado, você tem Osíris segurando como um pastor os instrumentos da vara e do cajado. Do outro, você tem Thoth, o deus escriba, também segurando duas varas, ambas na forma de serpente. Tudo isto não lhe soa bem familiar? A magia para os egípcios não significava entretenimento como um mágico no circo, mas a demonstração clara de presença e autoridade de uma divindade em meio aos homens em determinado contexto. Para eles, foi através da magia, a qual dava o nome de Reca, que o mundo foi criado. Por isto, era necessário que Moisés operasse efeitos mágicos, isto é, miraculosos, pois, neste caso, não se tratava de um mero truque, muito menos de um entretenimento. Veja como os egípcios desenhavam a representação corpórea da magia Reca. Veja que ela segura duas varas na mão em forma de serpente. O mesmo se pode dizer desses sacerdotes com suas varas em forma de serpentes seguras em suas mãos. Ora, o bastão de Moisés era simplesmente o seu cajado de pastor, que agora se torna um instrumento de libertação. Por isso, ele se transforma em serpente diante de Faraó. A maravilha não pareceu muita coisa, porque os bastões dos mágicos da corte também se transformaram em serpentes. Só que o bastão, serpente de Moisés, engoliu os outros bastões serpentes dos mágicos. E o Faraó teimou e não lhes deu atenção. A Moisés e Arão, conforme o Senhor havia anunciado. Eis do capítulo 7, versos 9 a 13. O episódio em que o cajado de Moisés, transformado em serpente, engole as demais serpentes é muito significativo. Sabe por quê? Nos textos egípcios, engolir a magia do outro significa dominá-lo, sobrepujá-lo, vencê-lo. Veja o que está escrito no texto das pirâmides. Eu engoli as sete serpentes Urei e comi a verdade, literalmente Maat, e engoli Reca, a magia. Faraó permanecia duro, não queria deixar o povo sair. Contudo, a forma como o texto bíblico descreve o endurecimento do coração de Faraó, intriga muitos cristãos ao redor do mundo. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Êxodo 7, 2 a 4. Aparenta ser injusto que Deus endurecera o coração de Faraó para então punir o próprio Faraó e o Egito pelas ações que resultaram de um coração endurecido. Por que Deus endureceu o seu coração para então julgar o Egito mais severamente contra as pragas? É importante lembrar que Faraó não era um homem inocente, muito menos piedoso. Ele era um ditador brutal, responsável por terríveis abusos e pela opressão dos israelitas. Seu antecessor mandou matar todos os bebês que nascessem em lares de famílias hebreias. Ademais, é importante notar que, noutros textos bíblicos, é o próprio Faraó que endurece seu próprio coração. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó. Êxodo 7, versos 13. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu seu coração, e não os ouviu como o Senhor havia dito. Êxodo 8, verso 15. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Êxodo 8, 32. Esses textos nos levam a ver que foi o próprio Faraó que endureceu seu coração. Mas o que dizer dos primeiros versos que dizem que Deus endureceria o coração de Faraó? Em diversas versões do antigo Livro dos Mortos, vemos a cena de juízo onde o coração do morto é pesado na balança diante dos deuses. Seu peso não poderia ser maior do que a pena da deusa Maat. Mas o que faria o coração pesar mais não era o seu peso neto, muito menos o material do qual era feito, mas sim a capacidade que o coração humano tem de denunciar as falhas e pecados cometidos pelo ser humano. Isto sim faria o coração pesar mais na balança da deusa Maat. Mas havia um jeito egípcio de enganar os deuses. Esse jeito consistia em colocar na balança um coração de pedra no lugar do coração de carne. Assim, besouros ou escaravelhos de pedra como este foram encontrados dentro de múmias, justamente no lugar do coração, como sendo uma tentativa tola de achar que possuir um coração de pedra os livraria de responder por seus crimes e delitos diante do julgamento dos deuses. O que Deus faz, portanto, é usar uma expressão idiomática com Moisés. Ele fez uma mistura entre imperativo e ironia. Eu endurecerei o coração de faraó. Seria mais ou menos assim. Quando alguém está insistindo em fazer algo do qual você discorda e você diz Você está dando uma ordem, certo? Apenas do ponto de vista gramatical. Porque, na realidade, você está apenas se deixando respeitar pela teimosia do outro. E não necessariamente obrigando-o a fazer aquele ato que você mesmo repudia. Logo, é assim que devemos entender a expressão Eu endurecerei o coração de faraó. Uma expressão idiomática e não um ato deliberado de Deus de realmente endurecer o coração de faraó. Saindo, porém, do passado para o presente, como estamos nós hoje diante das advertências de Deus? Teimosos como o faraó? Ou obedientes como Moisés? Da resposta a essas perguntas depende a nossa vida. Afinal de contas, um novo êxodo está chegando. E em breve, Jesus, o Libertador Celestial, virá nos livrar do império do medo e da escravidão deste mundo. Afinal de contas, somos filhos, mas também somos servos de Deus. Servos, porém livres. Semana que vem no Evidências Diferente do Deus dos Hebreus, os deuses egípcios não eram onipotentes. E como seria de se esperar, eles precisavam da ajuda humana para lutar contra o mal, para lutar contra Apófis. E como seria de se... Tchau, tchau.